Fala galera! Já começa ainda. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia que é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da semana. Hoje é o dia de acreditar que Ben Beckman é nível almirante. O que faz muito sentido quando consideramos que todo nobre mundial tem um almirante de guarda-costas. Então é canônico até que se prove ao contrário. O Shanks, um nobre mundial. Ben Beckman é o almirante infiltrado e é seu guarda-costas pessoal. Essa imagem é amaldiçoada, né? Como é que vocês estão? Esse é o SBS. Perguntas respondidas por eu que não tenho qualquer gabarito para isso. Enviadas por vocês, pior geração, bando de Loki. Hoje vai ter pics? Não vai ter pics não. Tô fora. Depois que me mandaram uma teoria que o Akainu era uma mulher que o Ivankov... Só tem maluco nessa parada. Vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Quer mandar suas perguntas? Os links estão aqui na descrição. Manda para o post do Instagram ou para o post aqui da comunidade do YouTube. É só deixar sua pergunta lá. Então vamos lá, pior geração. Só doido nesse canal. Vamos começar com a pergunta aqui do Guilherme Matias, de Black Clover, que é difícil aparecer. Asta, Noelle e Uni do mangá são níveis capitães de esquadrões mágicos ou estão mais fortes? Excelente pergunta. Níveis de poder é complicado, né? Eu creio que eles têm potencial para se equipararem, mas lhes falta experiência. Então os capitães ainda têm uma certa vantagem. Na questão de poderes, eles estão sim bem próximos. O Asta é meio roubado, né? Aquela anti-magia dele. O Asta talvez tenha passado um pouquinho, mas ainda carece de experiência em combate. Gabriel Oliveira. Depois de termos Nika, ainda mais sendo referenciado como Sam, será que ele não era um mink do macaco? O quê? Aonde foi referenciado como Sam? É Nika, Deus do Sol. Então tá pegando um inglês, Sam, e tá querendo juntar com Sam, o Kong, é isso? Só pra ver se eu entendi a sua pergunta. Sam, o Kong, o Sam do Wukong, não é de Sol de inglês, tá bom? É um nome chinês. Pode ser um mink do macaco? Pode ser até o mink do javali, pode ser. Mas essa comparação do Sam, do Sol, Sam, Sam, o Kong, não faz tanto sentido. Porque é Nika, God of Sun, ou Deus do Sol, tá bom? Mas pode ser sim um mink do macaco. Ele complementa aqui, será que o primeiro, Mon KD, não foi uma criança escrava sem nome que foi salva por ele? Meio como aconteceu ali com Koala e os Revos. É muito legal essa linha, se Nika for realmente Joy Boy. Porque os D parecem intrinsecamente ligados a Joy Boy. Se Nika e Joy Boy for a mesma persona, faz todo sentido. Eu acho que o outro talvez pode acabar dividindo em dois personagens, mas eu realmente espero que seja a mesma persona. Joy Boy e Nika, Deus do Sol, apenas um nome diferente que se perdeu no tempo. Afinal, pouquíssimos conhecem sobre Joy Boy, somente quem leu os poneglyphes. Já Nika, Deus do Sol, é repassado entre conversas de escravos, contos, histórias, mitos. Pode realmente ser a forma como o Joy Boy foi conhecido nesse ponto. Kevin Ross. Sogeking tem uma recompensa de 30 milhões, que é um valor bem alto para alguém que só foi visto uma vez. Usopp tem uma recompensa de 200 milhões, que é um valor bem alto para a primeira recompensa. Além disso, o governo não sabe quem é o seu pai. Quando for revelado que Usopp é Sogeking e filho de Aesop, quanto será a sua recompensa? Sogeking pode se tornar um título cobiçado como o Rei dos Piratas ou melhor, Espadachim? Muito legal essa pergunta, essa construção. E eu gostaria sim que acontecesse que o título de Sogeking, o Rei dos Atiradores, fosse um título cobiçado. Usopp disse que quer ser o maior guerreiro dos mares, então a sua recompensa deve ser bem alta para o final da série. Bem alta mesmo. Mesmo ele não sendo um lutador ali como Sanji, Jinbe, Osouro, que vão ter as recompensas maiores aqui pós o ano. Usopp sempre vem ali comendo pela beirada. Tá bom? Bom, esse título de Sogeking estará algo cobiçado seria simplesmente fantástico e vai muito de encontro com o que Usopp quer para o final da sua aventura. Ou seja, o seu sonho de se tornar um bravo guerreiro do mar. A recompensa do Usopp no final da série é muito difícil de falar. Depois de colocar a recompensa do Marco como sendo 1.3, eu sinceramente dei uma broxada quanto a colocar recompensas muito altas para personagens que não sejam capitães. Como o Luffy. O Luffy vai passar, beleza. Vai bater 4, 5, 6 bi. Mas como é que você vai colocar um Zoro acima do Marco da vida? É muito difícil. Essa recompensa do Marco aí para mim deu uma quebrada gigantesca. Tá bom? Agora o Sobe. O Sobe pode passar de um bi também. Acho que ele pode acabar passando facilmente dessa recompensa ou chegando bem próximo de um bi. Beleza? Henrique Bertoldo. O que eu acho da teoria do Barba Negra ter a fruta do polvo? Oh, meu Deus do céu. Antes era a fruta do Cerberus. Três cabeças. Aí acharam a fruta do Hipopótamo porque ele tinha três estômagos. Agora é a fruta do polvo. Porque o que é? O polvo tem três corações? Não faz qualquer sentido. Não faz, galera. O Orochi pode comer oito frutas? Não pode. O que é um polvo? Eu vou usar a analogia dos almirantes que eu gosto bastante. Quando falam que o Green Bull tem a fruta da tartaruga. Ou a fruta do jacaré. Que é o mesmo caso. Mas acharam um jacaré ancestral que não come três anos e falou. É a fruta do Green Bull. Então eu uso essa analogia para responder as pessoas. Claro que pode ser. Pode ser. Mas pensa comigo. Almirantes. Luz. Magma. Gelo. Gravidade. Jacaré. Barba Negra. Logueira da Escuridão. Mais forte. Mais poderosa. Para a Mestre do Terremoto. A mais poderosa. Polvo. O pessoal está muito impressionado com o visual do David Jones. De Piratas do Caribe. E eu não acho que o Oda siga para um visual de um pirata que nada tem a ver com o Barba Negra. Barba Negra real? Ele colocava fogo na sua barba assim para fazer fogos de artifício. Aquelas falhas. É verdade isso aí. O Barba Negra real. Podem pesquisar. Ele era um cara muito teatral. Sabe? Como o Barba Negra foi em Marineford. Então ele metia fogo na barba dele assim quando atacava os navios. E eu acho que o Oda vai seguir para esse caminho. A fruta do povo de ter três corações ou oito tentáculos ou dois olhos. Eu não sei qual que é. Eu não ligo essa teoria. Mas eu vi. Já achei até deveras engraçado. Não faz sentido. Porque é alteração de DNA. Não importa se você tem três corações, três cabeças, oito tentáculos. O teu DNA é o mesmo. O corpo estranho do Barba Negra é o segredo das outras frutas. Então ele ter uma fruta de qualquer ser que tenha três coisas. Não explica, galera. Não explica o corpo estranho. Não explica as outras duas frutas. Perfeito? Porque senão seria possível outros personagens também conseguirem esse feito. Não só o Barba Negra. Então assim. Toda teoria é canônica até que se prove ao contrário. Quem sou eu para falar que o Oda não vai colocar. O Oda gosta de surpreender os fãs e pode acabar colocando. Até por conta desse visual, David Jones e tal. Mas eu não sou muito fã. Se você gosta, se agarre a ela. Felipe Atia. Será que o Barba Negra está tentando ser o Joy Boy? Em todos os momentos em que aparece ele está sorrindo e dando risada. Eu acredito que isso acontece porque provavelmente ele tem alguma ligação com o Zebeck e sabe alguma coisa sobre o século perdido. O Felipe, o fã do Barba Negra rir a todo momento eu acho que é porque ele é besta mesmo. Não porque ele está se forçando a se tornar Joy Boy. Mas eu vou ser sincero para vocês. Eu estava fazendo até uma live no Instagram e me veio um pensamento assim comentando com o pessoal que talvez faça sentido que ele está tentando se tornar Joy Boy. Inclusive, eu vou até colocar esse pensamento aqui para vocês. O Zebeck atacou o God Valley que sabemos que tinha nobres mundiais e escravos. Os escravos foram libertos. Quem garante que o Zebeck não estava tentando libertar esses escravos para tentar refazer um feito de Nika, Deus do Sol? Não que o Zebeck seja uma pessoa boa, mas que estava tentando realmente fazer um feito de se tornar Nika ou Joy Boy. Sabemos que o governo mundial perverte a história. Os vencedores de guerras sempre escrevem a história da sua forma. É assim até no mundo real. Então, eles colocaram que o Zebeck era um terrorista que atacou lá para tentar derrubar os nobres mundiais. Mas, e se o Zebeck, por mais ruim que ele fosse mesmo, assim, como Barba Negra, estivesse tentando salvar esses escravos para tentar alcançar alguma coisa. O Kaido sabe de Luffy se tornar Joy Boy. Se tornar Joy Boy. Então, o Kaido tem essa informação que possivelmente vem da época dos Rocks. É um pensamento muito legal isso. se você for analisar por que o Zebeck atacaria God Valley. Entendeu? Então, faz muito sentido isso de o Barba Negra estar tentando se tornar o próximo Joy Boy. A questão é como o Barba Negra tem essas informações, percebem? Sobre o Zebeck, sobre o Joy Boy. Como é que ele está ali nos poneglyphs. É a voz de todas as coisas. O Jesus Birdies é da tribo dos três olhos. Entendeu, galera? Mas é um pensamento para vocês guardarem aí que talvez sejamos surpreendidos quando tivermos um vislumbre ali de God Valley. Que o Zebeck estava tentando salvar os escravos. Quem garante? Talvez um dos meios meio estranhos, meio alakide. Mas... O que vocês acham? Acham que o Zebeck pode ter tentado fazer isso? Claro que para ganhos próprios e não porque era uma causa nobre como o Luffy faria. Vamos lá. O Sith, o dragão sem escamas, mandou o seguinte. Poderia na última luta do Zoro as espadas Shusui e Ema se quebrarem? Sobrando somente a Wado Itmondi, simbolizando que a Kuina também foi a mais forte. Olha, não sabemos se Shusui e Ema estarão lá com o Zoro no final. Mas vamos colocar que qualquer outra das duas espadas esteja com o Zoro no final. Elas poderiam se quebrar? Eu acho extremamente difícil. Estamos falando aqui do duelo contra o Mihawk. O Mihawk não quebrou a Wado Itmondi, que é uma das 21. Ema e Shusui, no caso, também são das 21 e tem tudo para que Ema também se torne uma lâmina negra. E sabemos que lâminas negras não se quebram. Nem mesmo se um gigante pisar, elas se curvam um milímetro sequer. Então é muito difícil, por mais que seja bem poético, na verdade, sobrando somente a Wado Itmondi para representar a Kuina, que queria ser a maior espadachim do mundo. E tem toda aquela coisa do seu pai dizer que somente homens poderiam alcançar tal feito. Seria uma coisa bem memorável. O problema é que o estilo do Zoro é todo baseado nas três espadas, no Santoriú. Na última luta, o Zoro usando apenas uma espada contra o Mihawk ainda, é uma coisa que pode acabar um tanto quanto forçado. Como eu disse, é poético. Seria bonito, sim, mas eu acho que acabaria sendo forçado por questões narrativas do duelo. E espadas negras também não se quebram. Se não quebrou o Ado normal, 21, imagine lâminas negras. Beleza? Marcial Nogueira, qual o grau da espada do Lau? Não lembro de eu falar sobre ela. Ela não tem grau definido ainda pelo Oda. É uma espada amaldiçoada. Por ser uma lâmina amaldiçoada, eu diria que está entre as 21. Ela se chama Kikoko, essa espada. Em tradução livre, é bem legal esse nome. Se chama Lamentos de um Fantasma Inquieto, que reflete bem o desejo de vingar o Rosinante, o Corazón. O Lau conseguiu essa espada logo após ele formar os Piratas Spades. Para quem não viu, fiz um vídeo sobre a formação dos Piratas Spades, que é a novel do Lau, contando tudo. Como é que ele aprendeu sobre cirurgia, se tornou médico. Vou deixar aqui no card, se você quiser dar um confere. Como é que ele conheceu o Beppo, o Sat, o Pinguim. Perfeito? É os acontecimentos logo após o Corazón morrer. Após ele fugir da ilha junto com o Drake. Perfeito? Então, é Kikoko, o nome da espada. Amaldiçoada, não tem grau definido. Mas eu chutaria entre as 21. O João Palermo mandou uma de Dragon Ball GT. Último episódio, no final, na verdade. Goku morreu ou só foi embora para outro mundo? Cara, Dragon Ball GT eu gosto muito. É a minha transformação favorita. É o Super Sardim nível 4. É uma das mais bonitas, na minha opinião. O Super tá dando aquela flertada, né? De trazer alguma coisa próxima a isso. Eu gosto do GT. Muita gente não gosta. Apesar de ser praticamente o anime todo filler. O anime todo é filler. Não tem nada do Toriyama. Eu gosto de GT. Muito por conta de ter vivenciado essa época em que acabou o Dragon Ball Z. E você queria sempre mais. Quem se lembra das lendas do Dragon Ball AF? Tio Goku Super Saiyan 5. Com cabelo cinza. Um visual insano. Mitos e mitos. Agora esse final ficou um tanto quanto em aberto. Eu gosto de acreditar que o Goku foi para outros mundos. Compençar esse desequilíbrio que ele causou por tantas esferas. E acabou partindo para outro mundo. Foi treinar. Foi virar realmente o maior sardim de todos. Fica em aberto. Fica interpretativo. Morreu. Foi treinar. Eu gosto de pensar que o Goku não morreu. Que sim. Ele foi para outros mundos aí. Combater novos guerreiros. Luiz M2. Apesar de Zlandan ser uma obra magnífica. Por que ele não é tão conhecido no Brasil? Luiz. Essa pergunta é até um pouco simples de se responder. Porque o Brasil é o país do futebol. Se você for pegar super campeões. Tem muito mais fãs do que Zlandan. Que é uma pena. Mas Zlandan também é uma série muito antiga. Começo dos anos 90. Era de ouro da Jump ainda. Era de ouro galera. Com Dragon Ball. Com o próprio Saint Seiya. Aquela galera que começou ali nos anos 80. Então Zlandan que foi uma das últimas obras ali. Que cimentou a era de ouro da Jump. E é uma obra que nos anos 90. Não teria tanto apelo aqui no Brasil trazer. Trouxeram o que? Super campeões. Futebol. Basquete. Se você for pegar mesmo obras atuais. Haikyuu. Que eu acho uma das obras mais fantásticas. Já feitas assim de esporte. Eu não sou fã de séries de esportes. Não é que eu não goste. Mas é que eu não procuro para ver. Mas sempre que eu assisto eu me surpreendo. Como Kuro Kuro Basquete. E Haikyuu eu achei simplesmente incrível. Que eu assisti aqui. Eu falei. Cara. Eu quero comprar uma rede. Quero jogar vôlei com alguém. Zlandan que tem esse efeito também nas pessoas. Mas o esporte em si aqui no Brasil não é tão adorado. O Shonen está sempre em alta. Magagotador. Que nome trava-língua bicho. O Gon fica na forma adulta conforme o ódio vai aumentando. Então se o Kirua morresse o Gon ficaria mais forte? Rapaz do céu. O Gon adulto. Vamos lá. O Gon adulto. Na minha opinião. Foi o maior pico de poder de Hunter x Hunter. Superando Meruen e o Netero. Que estavam duelando naquele ponto. O Gon poderia derrotar o Meruen. Não porque o seu áudio não era direcionado. E como eu disse. Foi um pico. Bateu lá em cima. E já voltou. Então acho que foi o maior pico de poder de toda a série. Obviamente que personagens mais fortes poderiam contornar. O Don Freaks deve ser um monstro. O Jin. O Meruen tem essa adaptabilidade. Então ele poderia acabar se adaptando ao próprio Gon adulto. Ele ficaria mais forte? A questão é mais forte que o que ele? Mais forte que ele mesmo. Só se for. Ele ficaria insano. Nossa senhora. Gon adulto é uma das coisas mais legais de Hunter x Hunter. Eu adoro essa cena. É muito emblemática. Se você não acompanhou Hunter x Hunter ainda. Vai ver. Você vai ficar surpreso. Quando você se deparar com essa forma. Essa transformação. É simplesmente maravilhoso. Mamma Mia S198. Se a Kuma no Mi não influencia nas idades que o usuário pode ver. Como o Oda coloca Chopper com 60 anos. Se uma reina vive por 16 anos. É uma falha de roteiro ou tem uma explicação para isso? Me perguntam bastante isso. Uma reina vive 16 anos. Mas o Oda desenhou agora o Chopper com 60 anos. E eu gosto de dizer. Não pense muito nisso. É licença poética. Se você quer uma explicação. Frutas realmente não alteram o tempo de vida de uma pessoa. Que nem o Luffy. É de borracha. Ele vai viver o tempo de uma borracha? O Marco? É uma fênix? Imortal? Vai viver para sempre? Não. Então o tempo passa normalmente para essas pessoas. O Marco está usando óculos. O Luffy cresceu. E o Chopper? Talvez o Chopper tenha ganhado a longevidade de um humano. Assim como ganhou a sua consciência. Mas é o que eu digo. Não é falha de roteiro. É licença poética. Coisas que o autor não necessariamente precisa explicar para você. E fica meramente interpretativa. Eu interpreto assim. Que a fruta do Chopper lhe deu tempo de vida de um humano. Assim como lhe deu também a consciência dele. Tá? Cruz de carro. Como eu consigo falar o nome do Kurapi? Que não riu. Eu não paro para pensar muito. É igual o de Doutor Stone que chama Senku. Como é que você fala esse nome em um review? Aí tem que falar Senkan. Senkan. O pessoal gosta de falar Kurapaika. Inclusive a dublagem de 99 mudaram. Colocaram Kurapaika. Kurapaika e Senkan. Então tem que falar assim. Tem que dar aquela breve alterada. Para ninguém entender. Sempre que você olhar os comentários. Eu estarei lá. O Zoro atual do mangá venceria o Vista? Excelente pergunta. O Vista conseguiu duelar com o Mihawk brevemente. Lá em Marineford. E ele disse que terminariam esse duelo. O Vista tem muita experiência. É um pirata muito antigo. Está ao lado do Barba Branca. Mesmo quando o Marco ainda era um aprendiz. O Zoro atual venceria o Vista? Teria dificuldades. Tá bom? Teria sim dificuldades. Mas seria um excelente duelo. E o Zoro conseguiria vencer. O Zoro está muito forte com o Ema. Não dá. O Vista é um usuário da Esgrima Leve. Da Lâmina Leve. O Aldo Brook. Muita velocidade. Muita precisão. O Zoro já usa a espada forte. Esse Yin Yang dos espadachins que eu já comentei para vocês. O Zoro coloca força bruta no golpe. E Ema está muito absurda. Eu duvido que as espadas do Vista aguentariam. O ataque a exemplo Azura que fez um dano no Kaido. Qual o nível atual do Zoro? Está no nível de um Yonko já? Para fazer um próximo meme? Eu careca. Zoro nível Yonko? Não. Ele não está nível Yonko ainda. As pessoas têm que entenderem que o Zoro recebeu muito destaque nessa luta contra o Kaido. Tancou o golpe mais forte da série. Tancou. Big Mom e Kaido. Dois Yonkos. Um poder simplesmente absurdo. Só que ele tancou por poucos segundos. O MVP desse momento não foi nenhum do Zoro. Foi o Lau. Em todas as questões. Trocando o Zoro de lá para cá. Porque senão o Zoro tinha caído muito rápido. Podem reler toda a luta. Ali em que Kaido e Big Mom estão. O Lau está sempre trocando eles. Salvando eles. Porque senão todos tinham sido derrotados. Tá? O Zoro venceria o Vista? Venceria. Qual o nível do Zoro atualmente? Comandante Yonko. Fácil. Nível King. Como é que seria contra um Katakuri? Seria uma luta muito difícil. Por causa do Mote dele. Prender as espadas. São personagens que não são compatíveis para o tipo de luta. Percebem isso? Como o Mote do Katakuri seria extremamente difícil para o Zoro lidar. Porque gruda. Prende as espadas dele. Ao contrário de outros personagens. Como a exemplo. O King. É um personagem que o Zoro vai se dar muito bem. O King pode ter diversos poderes. Fogo. Que o Zoro corta. Agora olha que maravilha. Pode ser durável. Pode ser um incrível espadachim. Mas é compatível com o estilo de luta do Zoro. Isso que é legal em One Piece. Tem personagens que se destacam mais que o outro. Tem personagens que não batem o tipo de luta. Tá bom? O Zoro atualmente está em um nível comandante bem forte. Ele é muito próximo ao Luffy. Né galera? O Zoro e o Luffy. Roger Ray. É sempre essa coisa. O Shanks e o Ben Beckman. Nobre Mundial. Almirante. Tá bom? Mais ou menos nessa lita. E sempre você é pé no chão. Se você começar a soltar as coisas. Tu vira meme. Zoro nível comandante onco. Próximo meme aí. É isso. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Gostado. Se você gostou. Deixa um like. Compartilha com seus amigos. Até o próximo. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.